O bug realmente deu certo! A gente vai pagar nossas contas e hoje vai ter churrasco, viu? Bom, gente, vamos lá! Eu tô muito ansioso porque tem novidade aqui no jogo do velho do raio, Gate of Olympus. É o seguinte, eu tô com umas continhas pra pagar aqui hoje, eu também quero fazer um churrasco em casa. Hoje eu quero fazer tudo, na verdade, né? E, pessoal, eu tô com um bug aqui muito interessante que eu quero passar pra vocês, uma pequena estratégia que vai te trazer resultado, tá bom? Trabalhando com banca baixa, com banca alta, não importa. Só quero que você siga esse passo a passo aqui que não tem segredo e eu tô também numa nova, foi lançado hoje cedo, né, Wagner? Tô com o meu primo aqui, turma, a gente encontrou uma plataforma totalmente bugada, com poucos jogadores, poucos usuários, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário do vídeo só pra vocês. Vamos lá, vamos iniciar o processo aqui, então. Vamos começar, pessoal, colocando... Vamos colocar, vamos começar com 10, né? 10 de bet, tá maravilhoso pra gente iniciar o processo, viu? 10 de bet, vamos girar sem o automático, vamos com calma, vamos sem pressa. A meta aqui, pessoal, é ter resultado pra fazer um churrascão, quitar as contas, fazer um churrascão é o que importa, né? Então eu já tô feliz pra caramba se a gente conseguir atingir isso, beleza? Vamos lá, vamos girar 5 vezes, pessoal. 5 vezes com a bet de 10, tá? Já foi 4 giros, vamos fazer aqui o quinto giro, não soltou nada. Eu vou subir minha bet pra 16, vou girar mais 3 vezes, vamos ver se vai vir alguma coisa boa pra gente. 1, 2, 3, nada, tá bom? Vamos descer nossa bet aqui, pessoal, vou colocar 10 de bet, tá? Não liga o duplo ainda, tá, pessoal? Se você não entende do jogo do velho do raio, fica até o final pra você entender como você vai fazer resultado. Banquinha de 10, betzinha de 10, vamos girar aqui, vamos ver se vai vir alguma coisa. 5 vezes, tá? Não soltou nada. Nada, 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 nada. O que eu vou fazer agora, turma? Vou subir minha bet pra 20, tá? Vou subir, vou duplicar ela e vou colocar uma rodada automática de 10, tá? Vamos lá, rodadinha rápida aqui só pra gente ver se vai soltar alguma coisa boa, pra ver se o Gate of Olympus realmente tá bugado. Ó, e parece que tá bugado. E parece que tá bugado, meu povo, coisa linda. Ó, vamos continuar, a gente tá indo bem. Vamos manter esse padrão, manter paciência aqui, que é muito importante pra gente ter resultado, pessoal. Ó, tá vindo resultado, ó. Ó, ó o resultado vindo. Vai bater 100. Ai, caramba, quase que bateu 100 ali, meu pessoal, quase que foi. Não tem problema, a gente tá conseguindo manter nossa banca, a gente tá conseguindo aos poucos subir ela, tá? A gente vai sair daqui com o dindinho no bolso, isso eu garanto pra vocês. Olha só o que eu vou fazer. Agora a coisa vai ficar louca. Olha só o que eu vou fazer, pessoal. Presta atenção. Chega de rodada automática. Vou subir, não vou duplicar mais, tá? Vou subir minha bet pra 50. E olha só, turma, fica de olho, viu? Vou girar 5 vezes. 2, 3, 4, 5. Mais uma, só pra confirmar. Nada, né? Vamos subir essa bet aqui, 60. Pessoal, por que a gente vai subir a bet? Vocês vão entender agora o porquê, tá? O objetivo é ter resultado. E é claro, a gente tem que ir com calma, com paciência também, né, pessoal? Ó, tá fazendo a recuperação. Então, não tem problema. Olha a recuperação. Olha a recuperação, pessoal. Tranquilo. Tranquilo. Ó, 8x. É que não deu nada ali, né, turma? Nossa, cara, se a gente pega o 8x, a gente estaria sossegado agora, hein, pessoal? O que a gente estaria sossegado agora é brincadeira, viu? Ó, vamos subir essa bet mais? Vamos subir? Vamos subir só mais um pouco. Vambora. Vou colocar 140. Parece loucura, mas não é. Vamos colocar também aqui, ó. 10 automático. Vamos ver se vai vir algum retorno bom aqui pra gente, pessoal. Vamos nessa, vamos nessa, tá? Vamos nessa que eu quero resultado. Eu quero ver Dindin entrando. Vamos ver, meus queridos. Cara, tem que bater alguma coisa aqui, turma. Tem que bater 8x. Tem que vir alguma coisa pra multiplicar esse valor aqui, pessoal. Ó, beleza que não vai vir mais nada, né? Ó, boa. Deixa cair, deixa cair. Ai, caramba, não tá vindo nada. Tá, a gente tem que manter a paciência pra ter resultado aqui. Vamos com calma. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos soltar alguma coisa aqui. Boa, maravilha. Vai fazer a recuperação. Nossa, cara. Se cai uma múltipla ali, pessoal. Se cai... Eu vou continuar, vou continuar. Tá boa. Essa bete tá boa, viu, turma? Essa bete tá boa, tá vindo resultado, viu? Ó lá. Ó o resultado vindo. Vocês tão vendo aqui em cima, né? Tá tendo resultado. Tá tendo resultado. Deixa girar. Boa! Ó, que que é isso? Galera do céu, olha o resultado. E não para nunca. Meus amigos. Continua, continua, continua. Ó, dois milão. Cara, se bater três calos, eu paro por aqui. Tá ótimo. Nice, tá ótimo. Turma, deixa eu falar pra vocês. O bug realmente deu certo. A gente vai pagar nossas contas. E hoje vai ter churrasco, viu? Eu não quero nem saber. Se liga no resultado. Chega de girar. Chega, meu povo. Chega de girar. Galera, coisa linda. Coisa linda. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Vocês entenderam como funciona. Aproveite. Eu não sei até quando vai durar isso aqui. Mas tá uma maravilha. Fala a verdade. Vai. Tá maravilhoso. Galera do céu. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Vocês entenderam como funciona o conceito da estratégia, né, pessoal? Fico feliz de coração. E até a próxima.